No balanço, na batida Vem pra pista, vem pra pista Dança só que é bom Sacode toda pista Por socar do som Vem pra pista, vem pra pista Dança só que é bom Sacode toda pista Por socar do som E no balanço da batida Nessa só que eu vou Nessa festa divertida Só com meu amor No balanço da batida Nessa só que eu vou Nessa festa divertida Só com meu amor Vem pra pista, vem pra pista Dança só que é bom Sacode toda pista Por socar do som Vem pra pista, vem pra pista Dança só que é bom Dança só que é bom Sacode toda pista Por socar do som E no balanço da batida E no balanço da batida Nessa só que eu vou Nessa festa divertida Só com meu amor No balanço da batida Nessa só que eu vou Nessa festa divertida Só com meu amor Vem pra pista Vem pra pista Dança só que é bom Sacode toda pista Por socar do som Vem pra pista Vem pra pista Dança só que é bom Sacode toda pista Por socar do som Vem pra pista Nessa só que eu vou Sacode toda pista E no balanço da batida Vem pra pista Tchau, tchau.